Mas é o seguinte, gente, o canal da Laura tá aí na descrição, se vocês querem que ela grave vídeo de Blocks Fruit, vão lá no canal dela e se inscrevam, e peçam, Laura, grava vídeo de Blocks Fruit, que ela vai gravar vídeo de Blocks Fruit, ou qualquer outro jogo que fizeram, é, eu vou me comprometer a ensinar ela, eu vou ser o teacher dela, o professor, é, meu pequeno padawan, meu pequeno gafanhoto, Estamos aqui iniciando mais um vídeo de Blocks Fruit no canal, então já deixa aquele likezão, fortalece a firma, se inscreve no canal e tamo junto, beleza? Dois vídeos topzera, e é o seguinte, pra você que duvidou de mim, pra você que achou que eu não iria conseguir, isso mesmo, maestria brau, é isso mesmo, maestria 304 do Karate Kunga, do estilo de luta do Fishman, mano, com o hackzão aqui, a gente dá 456 por tapão, E o negócio é o seguinte, tá? Antes, eu sei, eu sei, eu falei, eu sei que tem mais dois estilos de luta, porcaria, eu preciso encontrar onde ficam esses estilos de luta, que eu já quero, mano, ir atrás deles, mas, hoje, a gente tá numa rota diferente, vocês tão perguntando, vocês já tão, na verdade, vendo aqui, falando, Nossa, João, o que você tá fazendo no mundo antigo? Vai pro mundo novo, calma, calma, tem, a gente, a gente é que virou tutor, a gente virou professor, teacher, porque hoje, depois de ter sido assaltada, depois de ter sido roubada, depois de ter sido usada a conta como rato de laboratório, Hoje, eu estou indo lá buscar a Laurindia, e eu quero ver o que ela tem a me dizer, só que, mano, uma coisa que eu tava aqui olhando e tava me deixando um pouco chateado, é que a minha Rumble ainda não tem a bomba de trovão, então eu precisava upar pelo menos aí a Rumble pra pegar a bomba de trovão, Mas isso daí a gente faz com o tempo, né, nem tudo na vida acontece da forma que a gente quer, da forma mais corriqueira, então, já tô chegando ali no meio, bonitinho, vamos barco, usa ali, vamos barco, acelera, acelera, barquinho, nossa senhora, mano, eu podia ter um barco premium, né, pra ser mais rápido, mas, tá bom, pelo menos eu já tô vendo a entrada ali, eu acredito que deva estar por aqui, porque foi aqui onde eu parei aquela última vez, ih, já tô vendo ali, o que é isso, amor, o que tá fazendo? Não, 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 tá, oi, oi, vai, me leve, o que que você tá fazendo? Eu não sei, eu tô aqui, eu tô morrendo, na verdade, só tô morrendo, porque eu tento bater nesses caras aqui, não acontece nada, mas eu não morro pra eles, é, eu morro pra eles, ó, ó, por que que cê tá todo, todo preto? É meu haki, é meu haki do armamento, como assim? É meu haki do armamento, ah, como que faz isso mesmo? Esqueci, hein, o quê? Esse voo celestial, aperta o quê? Nossa, ó. Amor, eu fiquei sabendo de umas coisas aí que aconteceu, viu? O que aconteceu, que eu não sei. Que sumiram algumas coisas aqui na minha conta, que aconteceu algumas coisas aqui na minha conta. Antes de tudo, aceita aliado aí, porque senão você vai continuar... Ué, tem um monteiro aqui. Monteiro? Ah, olá. É só você clicar em menu, aliados. Ah, só vou combinar o monteiro. Você ficou sabendo que o quê? Então, eu que sumiram algumas coisas aqui da minha conta, que eu fui roubada. E eu queria saber se isso procede, quem que foi, o que aconteceu. Quero saber que história é essa. Procede, foi eu mesmo. Roubei mesmo aí. E você roubou como? Por quê? Em que circunstância? Ah, eu queria uma fruta, entrei na sua conta, rodei uma fruta e vazei. Não veio nada bom e vazei. Onde você tá, senhorita? Meu Deus. Você vai me responder, onde você tá? Você vai sofrer as consequências, você sabe, né? É, que consequências? Ah, será fora do jogo. É, isso aí não vale. Tem que saber... Vale, sim. Cadê você, amor? Não te interessa. Vem cá logo, que eu quero te mostrar um negócio, mulher. Eu não sei onde você tá. Eu vou morrer. Eu vou morrer, João Paulo, João Paulo, João Paulo. Eu não sei onde você tá. Ai, eu tô num lugar aqui que tem madeira. Tipo um parque. Ai, meu Deus. O que é a vantagem? Aqui. Na ponte, na ponte. Aqui, aqui. Vem aqui. Meu, você tá todo emperequetado. Eu queria uns negócios assim, emperequetar. Eu vou matar isso aqui, ó. Será que eu consigo? Não fica aqui perto, não. Fica aqui perto, não. Vai. Fica aqui em cima, ó. Vamos lá. Ai, eu tô ruim mesmo. Ai, eu caí. Pera, 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 pera. Ih, ele peidou. Quem peidou? O monteiro? Não. Eu não. Nossa, ele tá me dando... Ih, eu quis... Otário. Vai, trouxa. Eu quis brincar com o estilo de luta. Nossa, pior que eu tô... Nossa, eu não salvei meu spawn. Você tá onde? Ah, eu tô um pouco longe. Acho que eu vou... Acho que eu vou aí chegar aí voandinho. Ai, galera. Eu vou poder um golpe dos golpes, pessoal. Mas, gente, eu tava brincando. Eu já sabia que ele tinha roubado o que ele fez. Falando nisso, e aquela novidade, Laurinha? Vai rolar ou não? Um minuto pra eu ver o choro. Não, mas e aí? Já que ela... Novidade? A novidade vai rolar ou não? Ai, não sei. A gente pode confirmar, Laurinha? Vai rolar, Monteiro? Eu não sei. Eu acho que sim. A Laurinha vai... A Laurinha vai se consagrar no mundo do Blocks Fruit ou não? Posso, Monteiro, se consagrar. Eita. Pra Laurinha se consagrar, eu preciso me consagrar. É. Não, jogar até... Vai, agora se consagrar é difícil. Não, é assim, gente. Laurinha... Laurinha está na dúvida se ela cria ou não um canal de Roblox. Não, o canal eu já criei, galera. Galerinha, o canal já tá criado, né, amorzito? É, o canal já tá criado. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição. Vocês vão lá e peçam muito. Pera. Deixa eu só me concentrar aqui. Ai, gente, mas eu só quero explicar que eu não joguei. Eu não sei muito sobre o jogo. Então não espere uma pro player, mas espere uma pessoa que quer ser pro player. Sou ambiciosa. Quero só ver Laurinha de Beche. Não, mas aí você tem que se consagrar, Monteiro. Não, você vai ver se eu não vou se consagrar. Eu tô até soltando fumaça aqui voando. Ai, eu não tô com cabeça pra derrotar esse boss. Não vou derrotar agora, não. Ai, Monteiro tá peidando e tá falando que tá soltando fumaça, amor. Não, é a fruta da Paradox, entendeu? Ih, tem bichão que eu joguei. É do Elétrica, né? É a Rumble. É o Rumble. E ela é boa. Boatica, ela é boa. Olha, atualmente é a que eu estou usando. Ai, vejouzinho. Só que pra você, ela não é tão boa assim. Amor, por que tem uma de batuque em volta da sua cabeça? É o anel de Tomoi. É o anel do Enel. Ah, tá. Então é porque eu não upei ela, não é? Não, é porque, tipo assim, quando você vai utilizar algumas frutas, eu acho que eu já te expliquei isso. Porque assim, gente, eu não vou ser hipócrita e vou mentir aqui. Essa não é a primeira vez da Laurinha jogando Roblox, mas é a segunda. Pelo tempo que ela ficou sem jogar, pode ser considerada a primeira, porque ela já não lembrava mais de nada. Ela já estava ali pra mim, amor, como é que usa fruta? Amor, eu caí na água. Amor. Vamos morrer, João. Eu sou tubarão, sabia? Laurinha. Eu vi as suas nadadeiras. Mas é o seguinte, gente. O canal da Laura está aí na descrição. Se vocês querem que ela grave vídeo de Blox Fruit, vão lá no canal dela e se inscrevam. E peçam. Laura, grava vídeo de Blox Fruit. Que ela vai gravar vídeo de Blox Fruit. Ou qualquer outro jogo que fizerem. É, eu vou me comprometer a ensinar ela. Eu vou ser o teacher dela, o professor. Amor, você não aceitou... Ah, não, aceitou. Aceitou sim. Achei que não tinha aceitado. Bom, mas é o seguinte. Laurinha, esta ilha aqui não é para você, tá? Se eu não me engano, sua conta está level 83. Eu dei uma upada nela porque eu queria muito testar essa fruta. Só que como eu não pude... Amor, fica dando uns pulinhos assim. Vê se você consegue. Fica pulando um monte. Ah, você ainda não tem esse modo ativado. Bom, mas eu vim aqui só para upar a maestria da sua fruta. Só que sua fruta, para o seu level, ela não te ajuda bastante. Por quê? Porque todas as frutas, elas têm três tipos. Na verdade, quatro tipos, né? Que o quarto tipo só o Monteiro tem. Que tem a Paramecia, Zoan, Logia e a Paradox. E a Paradox. A Paradox eu não sei. Mas na real, Laurinha... Aham, é a Paragolp minha, né? Que estão zoando, né? É que eu fiz um vídeo trolando. Na verdade, ele pediu para eu girar uma fruta para ele e eu trolei ele. Eu dei uma fruta ruim para ele e falei que era a Paradox, que era a melhor fruta no jogo. Enfim. Ai, que dó, amor. Ele acreditou? Acreditou. Amor, já vem vindo aqui no barco. Vem vindo aqui no barco que eu vou te levar para a sua ilha correta. E enquanto isso eu vou lhe explicando. Como eu disse, existem três tipos de fruta. Paramecia, Logia e Zoan. Zoan é quando você, se eu não me engano, você consegue se tornar um animal. Tipo, que nem a Fênix. A Paramecia é quando você consegue... Ai, agora eu não vou conseguir explicar. Mas tem a Logia que você pode usar o poder da natureza. As Logias, você só toma dano se o seu rival tiver o Haki do armamento. Apenas com essa condição. Que é esse Haki, que é quando eu fico todo preto assim, sabe, amor? Sei. Isso é o Haki... Nossa, por que você tá todo preto? É, isso é o Haki do armamento. Eu sei mais ou menos esse negócio de Haki, etc. Por conta de One Piece. E eu sei que, tipo assim, ter o Haki é muito OP. Sim, tem o Haki da visão, tem o Haki do armamento. Tem uma cena de One Piece que acho que... Eu não sei se é certo isso, se eu falar alguma besteira. Vocês corrigem aqui nos comentários, galera. Que o Luffy, ele usa o Haki e daí ele vai andando. E todo mundo em volta dele vai, tipo, desmaiando. Eu não sei se é morrendo ou desmaiando, mas é todo mundo caindo assim. É uma cena bem... É, isso daí, isso daí eu ainda não cheguei a ver. Mas, amor, como eu disse, por enquanto, a Rumble não é uma fruta forte pra você. Porque, geralmente, as frutas, elas têm algum poder de locomoção. As melhores pra se upar é a Ice e a Light. Nossa, eu quero a Light. E, tipo assim, essa daqui, que é a sua... Ela tem três habilidades. Duas você já tem, que uma eu liberei pra você. Essa daqui é o Z, que é o Dragon Rumble. Sim. Tem essa daqui, que é o Trovão do Céu, que cai esse monte de trovão. Aham. E tem esse aqui, que eu liberei, que é um pouquinho... Que é o 160, que é o Feixe do Céu, ó. Caraca, meu irmãozinho. Esse aí é doido, hein? Esse aqui é. Mas, ó, é o seguinte. Como você ainda não... Deixa eu ver que level que os bichos estão aqui. Level 90. Como exatamente você ainda não está apta pra essa ilha, o que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui os bichos pra você. Ela já tá apanhando o bicho. Amor, era pra você ter dado uma esperadinha. Ai, eles tão vindo. Aqui, ó. Eles tão vindo. Dá um ataque neles. Ó, como... Você pode ver que como... Corre, amor, corre! Corre! Usa o quê? Usa o quê isso? Ataca eles de novo. Não, corre, amor. Você vai morrer. Boa. Ó, vem aqui e salva o seu spawn point antes que dê alguma melda. Tá. É onde? É aqui embaixo, ó. Você conseguiu upar algum level? Não. Ó, será que eu vou ter que te levar pra ilha antes ainda? Aceitar. Pronto. Eu acho que é melhor eu te levar pra outra ilha. Sério? É, porque aqui você não consegue pegar a missão, entendeu? E a missão dá muito XP. É verdade. Então, eu lembro dessas questões. Porque quando eu entrei a primeira vez no Blocks Fruits, a gente fez... A gente foi numa ilha que tinha uns macacos loucos. Aí a gente fez algumas missões. Chama aí, dos macacos? É a ilha da floresta, da jungle, eu acho. É, então. Aí a gente foi nessa ilha e tal. Por isso que até que eu... Antes de você entrar na minha conta propel, eu tava setenta e poucos, não era? Ah, acho que tava um pouquinho menos. Eu pei até que uma quantidade legal. Bom, mas é isso. Daí a gente vai pra essa ilha do macaco? Não. Quem é que tá de barco aqui? É o monteiro? Eu tava, mano. Seu amor, não. E onde você tá? Mano, eu tô numa ilha aqui, cara, que eu nem sei explicar. Mas os personagens, o boss eu levo cento e vinte. Amor, como consegue um barco? É só você ir no carinha que fica ali no cais e comprar. Aí toda vez você precisa comprar. Entendi. É que eu não tenho muita coisa aqui. Tem um barco ali, hein? Não, esse barco aqui que eu comprei, ele é baratinho. Ele custou R$800. Mas eu recomendo não ficar comprando muito barco, não. Ó, o negócio é o seguinte. Como você tá de Logia, aqui você não vai tomar dano. Então eu não vou falar pra você ir ali, é... Pegar, tipo, salvar o spawn. O que eu falo pra você fazer, ó, vem cá. Você tem que vir aqui e pegar a missão, ó. Tá. Cada parte desses negócios aqui que é diferente, cada ilha tem um nome? Pega o oficial do deserto, sim. A missão de baixo. Pronto. É derrotar seis oficiais do deserto. Esse aqui... Como? O que é isso, João Paulo? Vem aqui, vem aqui. É... É algum dos inscritos que tá aqui no servidor. Ó, vem pra cá. E é que, ó, os oficial. Vou juntar pra você, tá? Tá, será que eles não morrem com um hit meu, né? Não. Tipo assim, eles tão... Eles tão um pouquinho mais fraco, mas eles não vão te matar também. Ai, que legal. Não, você pode ficar aqui que eles não vão te matar. Ah, tá. Vai, trouxa. Vai. Morreu. Ó, eu vou juntar eles. Que isso aí? Não, amorzinho. Tá bom. Espera eu juntar... Eu tenho que esperar você dar uns hits, né? É, na verdade eu só tô dando um soco, porque se eu der mais que um eu mato eles. Ah, bonitão. Juntos, eu tenho só um empurradão, hein? Aqui, ó. Ó, cara. Essa fruta aqui, é que eu não sei, né? É a única que eu tenho, mas eu gosto dela. Então, é que assim, pra Logia, em tese, em teoria, ela é a mais forte. Por que que ela é a mais forte? Aí, ó. Agora a gente tem que ir lá pegar a missão de novo. Ah, já concluí. Fui pra 84. É, a missão é muito boa. Por que que em tese ela é a mais forte? Porque ela é a mais cara. O que que eu aumento aqui? Corpo a corpo, defesa, espada, arma ou fruta bloco? Ah, pode ser a fruta por enquanto. Ó, vem aqui, já pega a missão de novo. Ai, peraí. Eu queria colocar pra mim ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o som. Tá, consegui. Ah, agora eu pego a missão aonde? Uma coisa que é boa que você tá com a sua fruta, tá com a fruta ativada aí? Tô. Mira pra algum lugar e aperta F. Esse é o meio de locomoção da Rumble, da sua fruta. Ah, mas é bem pouquinho, né? Onde que eu vou pra pegar a missão, amor? Aqui no carinha de novo, de amarelo. É sempre esse que tem o nome amarelo, que faz missão. Aí eu clico oficial do deserto, confirmo. Você pega a segunda. Ok. Tá, aí a gente vai lá matar os oficial do deserto. Uhum, exatamente. Ah, gente, vai um tempinho pra eu pegar o jeito, mas eu vou pegar, prometo vocês. Oi, amor. O quê? Acho que eu apertei o botão errado aqui. Aperta o dois, seleciona o dois. Ó, esse aqui tá com pouca vida, só... Caraca, o som é muito massa. Ah, uma coisa que pode estar acontecendo é que talvez você tá com a seta solta, não tá? Não, não, não. Eu tô mudando quando eu preciso clicar. Ah, lembrou, né? Aham. Ó, peraí, não precisa atacar esse não, eu junto todos. Ai, perdão. E aí você só mata eles de uma vez só. Aí, ó, pode matar. Ó, subi de nível. É, assim... Hoje eu dei cinco. A missão é sempre o mais importante pra você conseguir opar, sempre. Sempre a missão vai ser o mais importante. Não tem outra, tipo, outra coisa. É a missão. É a missão que faz o negócio... Vai me dar mais... Não é XP que fala aqui, é o quê? É XP. É XP também? Aham. E daí eu vou fazendo isso infinito. Aí você vai fazendo isso até você ficar forte pra outra ilha. Tem algumas coisas que você tem que liberar, mas eu vou deixar isso pra você fazer no seu canal. Senão eu já ia falar pra você fazer agora, mas eu vou deixar isso pra você fazer junto com você, pra você ter a sua história, pra você ter o... O seu tempo de game aí. E, tipo assim, levar do jeito que você quer. Porque do mesmo jeito que eu não sabia de muita coisa e muita coisa... Muita gente me ensinou. Sim, sim. Ó, eu tô arrancando... Ah, eu até que deu bastante daninho neles. Ó. Então, é que eu tô fazendo isso só pra ser mais rápido. Não, tô ligada. Mas assim, é uma questão de quê? Por que que eu falo que a Ice ou a Light são melhores? Porque você ganha uma espada. Ah, mas daí a gente fica mais forte no corpo a corpo ou não tem nada a ver? É... Fica porque ela usa o dano da fruta. Caraca, tem um cara soltando o radar. Já dão aqui, ó. O comunista. Salve o spawn point porque ele pode acabar te matando. Ai, tá bom. Onde que eu salvo? Ai, vou morrer. Tô indo pro lugar errado. Peraí, eu vou convidar ele pros aliados. Vamos ver se ele entra. Ó, eu tô aqui, hein, amor, te esperando já com o bicho. Eu vou salvar o spawn point. Tá. Pronto, salvei. Onde que tu estás, manito? Eu tô aqui, ó, no mesmo lugar. Tô aqui, tancando os bichos pra você, ó. Mano. O quê? Eu te perdi. Como? Perdeu? Ah, aqui. É que de longe não aparece, né? Não parece que não renderiza. Eu acabei dando um hit sem querer que matei tudo. Ele aceitou aliado? Acho que aceitou. Olha, mas assim, amor, eu particularmente, eu gosto da Rumble. Só que as outras, só que como eu falei, a Light pra você upar é melhor. A Ice. Aí depende de você. Se você quiser testar outras frutas, igual eu ando fazendo, aí vai de você testar essas frutas. Ah, eu acho que é legal, né? Pra ganhar experiência dentro do jogo. Pai, você não quer matar isso aqui? Vai spawnar o próximo aqui agora, ó. E aí você vai upante até você pegar o level 90. Aí, ó. Ó, gente, quebrou o saco. Quebra. Aí agora, amor, é... Fica na sua mão. Tá. Belezita. Aí agora é de você upar. O que é bom eu upar até qual level? Pra mim já me estabilizar um pouco mais. Na verdade, o level é diferente. Seria legal você estar no novo mundo. Só que aí o novo mundo... Como assim? O novo mundo. Tem um outro mundo. Como assim novo mundo? É que existem dois mundos no Blox Fruit. Ahn. Esse aqui é o antigo e tem o novo. Pra ir pro novo é só pra cima do level 700. Então você precisa pegar o level 700 pra ir pro novo mundo. Ah, legal. Então a gente tem que ficar bastante tempo aqui. É por isso que eu falei da Light e da Ice. Porque ela tem uma coisa muito legal. Que você pode deixar ela paradinha armando pra você. Você sabia dessa função? Ai, amor, tem um me seguindo aqui. Sabia, né? Eu vejo seu Notice Bricks. É. Ó, o menino foi até embora, tadinho. Por quê? Ou é o monteiro que tá andando de barco lá no fundo. Não, do céu, não. Eu estou perdido, entendeu? Mentira, gente. Mentira, gente. Ele tá lá... É, ele tava matando o macaco. Mentira. Nossa, eu errei muito. Eu tô aqui. Ai, meu Deus. Para, ninguém viu. Ninguém viu. Corta aí, corta aí, editor. Uhul. O editor vai cortar. Ai, os cactos, eles revivem. Revivem. Mas é basicamente isso daí, amor. Agora, meio que está em suas mãos. É. Agora, se você for continuar na saga Blox Fruit, eu deixo pro pessoal ir lá te ajudar. Porque eles ajudam. Eles colaboram. Eles sempre me indicam o melhor caminho e a melhor coisa a fazer e dão risada de quando eu faço algo errado também. Ah, eles são muito fofos, né? São. Mas brincadeiras na parte, mano. Laurinha, seja muito bem-vindo. Você tá batizado no Rei de Blox Fruit agora. Só depende de vocês, gente. Ir lá e ficar falando, Laurinha, posta Blox Fruit. Pode encher o saco, galera. Pode encher o saco. Bom, enfim, gente, agora vamos deixar Laurinha o pá. Vamos deixar ela fazer as coisas dela. Já vim aqui fazer o batismo dela. Já ajudei. Mostrei pra vocês que a gente já pegou o level 300 de maestria. Amor, só pra você ter noção, tem um estilo de luta que é o super-humano. Pra eu pegar o super-humano, eu preciso pegar 300 de maestria em quatro estilos de luta diferente. Eu já peguei no Black Lag, que é do Sandy. Sandy, e acabei de pegar esse aqui, que é do Karate dos Fishmen. Mas como que upa a maestria? Do mesmo jeito que eu tô fazendo? É, derrotando mob, tipo, os NPC. Toda vez que você derrota um NPC, você ganha o XP dele ali. E esse XP é convertido na maestria. Então é bem... É um jogo demorado, né? De você ficar forte. Olha, em tese não. Se você ficar... Porque, tipo assim, quando você deixa você paradinha ali... Você fica audinho. Quando você deixa paradinha, você não ganha o XP das missão. Uhum. Mas se você ficar o dia inteiro jogando, o speedrunner do level 0 aos 700 foi em oito horas. Mentira! Impossível. Não, é possível sim. Quem que fez isso? É Brasil? Um gringo. Mas, tipo assim... É... Eu... Você sabe que eu fiquei, tipo assim... Uma hora o pano... A Doug lá. E não foi tão rápido desse jeito, não. Mas, enfim, gente. É isso. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Deem boas-vindas aí à Laurinha. E, galera, agora eu vou ajudar ela a pegar o level 90. Vão lá no canal dela, tá? E falam pra ela postar vídeo. Demorou? Mas, gente, é isso. Espero de coração que tenham gostado. Like pra fronteira ser firme. Inscreva-se no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Uau.